O Mário tem uma oralidade que é singular na cultura brasileira. Ele era um poeta, por exemplo, que escrevia versos como quem conversa. Não há interesse em saber o número de sílabas, o tamanho do verso, etc. O que ele quer é buscar exatamente a expressão mais pura daquilo que ele vê na rua. Ou seja, a literatura passa a ser alguma coisa mais próxima da gente. Eu me incomodo muito com o Mário, realmente, porque eu fui criado na Zona Norte, aqui de São Paulo. Às vezes eu vou embora para casa, eu ia para casa, era mais jovem, tinha meus 20 anos. Passava na Ponte das Bandeiras, o que vinha na minha cabeça era a meditação do Tietê. Onde ele questiona o próprio sentido da vida dele. O que eu fiz na vida? Quer dizer, quais foram os embates que eu venci, quais os que eu perdi, o que eu deixei. Teve sentido fazer tudo isso? Então, você passava ali à noite, volta de meia-noite, uma hora. Só faltava ouvir o Mário olhar as águas lá embaixo. O Mário quase que morre antes do tempo dele. Ele morreu em vida em relação ao Brasil. Isso é uma coisa muito curiosa. A influência americana, a influência dos costumes. Isso não foi uma coisa que o Mário aceitasse de bom grado. porque a ideia fundamental dele era tentar compreender o Brasil e ver de que modo o Brasil poderia responder a esse tipo de convivência com uma cultura que não tinha o menor interesse sobre ele, a não ser a colonização de modo geral. Vamos dizer que o Mário abre um caminho intelectual para a gente, de qualquer maneira, tentar se solidarizar.